Salve, salve RCNers, muito boa tarde. Está no ar dentro do TVC o seu programete esportivo, RCN Esportes. É, Xuxu, achando que eu ia ficar informado do mundo esportivo? Vai sim, e vai ser aqui na sua TVC HD, canal 13.1, ao vivasso também no facebook.com, jpnewsms e claro no Cultura TVC. E a gente já começa falando, ó, Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Corinthians conseguiu arrancar o empate, rapaz, no sufoco, e ó, no final do segundo tempo, no confronto com o Atlético Mineiro. Carol Beguelini, conta pra gente. Com um gol de Grazi nos acréscimos, o Corinthians arrancou um empate de 1x1 com o Atlético Mineiro nesta segunda-feira, na Arena Independência, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Após este resultado, o Timão termina a rodada na quinta posição com 4 pontos. Já o Galo é o 12º com apenas 1 ponto conquistado. O jogo foi morno. Após um primeiro tempo sem gols, o Atlético Mineiro abriu o placar aos 5 minutos da etapa final com um belo gol da lateral Leide, que chutou de fora da área para encobrir a goleira Lele. Porém, quando o Galo parecia encaminhar a sua primeira vitória na atual edição da competição, o Timão deixou tudo igual já aos 49 com o Grazi. O Corinthians volta a entrar em campo pela competição na próxima sexta-feira, quando mede forças com o Cruzeiro. Um dia depois, o Atlético Mineiro visita o Grêmio. E, diretor, nem você fez eu esquecer que hoje, dentro do RCN Sports, temos um sorteio do Mixer. É, então você que mandou aí a sua mensagem nesse WhatsApp aqui. Aqui, aqui, aqui. WhatsApp. WhatsApp. 992732760. É, traz aí, Ricardo. Cara, o Ricardo, ele é um cafajeste, mas é um cafajeste. Vem cá, Chuchu, vem cá. Aí. Meninas, pais, mães, cuidado com esse canalha aqui. Vai daqui, seu cara. Ó, final do programa, nós temos um sorteio desse Mixer aqui. Então, manda sua mensagem 992732760 e concorra. Caramba. Isso aqui é pra fazer o quê, ô? Suco, shake. É, que mais? Isso aqui eu não tenho em casa não, hein, bicho? Ó. Aí, isso aqui lá em casa ia quebrar um galho, hein? Vitamina, boa. Muito bacana, ó. Então, manda a sua mensagem. No final do RCN Sports, a gente vai fazer o sorteio desse Mixer aqui. Tá certo? Show de bola? Pega aqui, Ricardinho. Valeu. Ó, e o Flamengo anunciou ontem, cara, a contratação do zaqueiro Pablo, ele que estava lá no Dinamo, no Dinamo não, no Locomotivo de Moscou, na Rússia. Assinou aí até o final de 2025. Isso por quê? Por conta lá da invasão russa na Ucrânia. A situação tá difícil não só pros ucranianos, mas também como os brasileiros que moram na Rússia. É, e ele falou na TV Fly da importância de vestir a camisa rubro-negro. Roda. Com certeza é uma camisa de muito peso, de uma grandeza enorme, de uma torcida muito apaixonada. Com certeza vamos trabalhar muito, se dedicar bastante pra que a gente consiga conquistar todos os objetivos, né? A camisa do Flamengo é uma camisa pesadíssima. Acredito que não tem nenhum jogador no Brasil que possa dizer que nunca pensou um dia em vestir uma camisa com esse peso. Então, é uma oportunidade e é muito trabalho pela frente que a gente tem que fazer. Mas vamos trabalhar de pouquinho pra que a gente venha conquistar todas as coisas no ano. Outra equipe brasileira que também anunciou ontem um outro jogador reforço que estava na Rússia foi o Atlético Mineiro. O Galo chegou a um acordo com o Krasnodar da Rússia para repatriar o paraguaio Júnior Alonso, que se apresenta ainda essa semana no Atlético Mineiro. É no último final de semana, os meninos do Três Lagos Esporte Clube, pode encher a tela, diretor, obrigado, estiveram no Amistoso, em Mirassol, no CT do Bolão. Só pra você ter uma ideia, esse CT que vocês estão acompanhando revelou e revela grandes nomes do futebol brasileiro. E a turma do Três Lagos Esporte Clube foi convidada a participar desse Amistoso aí, inclusive, venceu o Tanabi por 2x1. Vale lembrar que o objetivo do clube aqui de Três Lagos é justamente revelar esses meninos para o futebol nacional. Há exemplo disso, o Tailã, que foi revelado aqui em Três Lagos e hoje defende aí a camisa do Criciúma. E é claro que a gente foi que o ouvimos aí também, o organizador deste encontro, que é o seu Carlos, muito conhecido na região de Mirassol, inclusive de grandes clubes. Você viu ali o olheiro do São Paulo, estava lá só cuidando para ver se encontrava alguma pedra preciosa, algum jogador que ele pudesse lapidar aí. Vamos ouvir aí o seu Carlos. Então, é prazer estar falando com vocês. Eu acho, assim, pelo nível que a gente costuma ter aqui, o nível foi muito bom, nós temos várias pessoas aí acompanhando e eles ficaram até surpreendidos com, assim, tem jogador de qualidade, tem jogador de qualidade boa. Então, eu acho que vocês têm que continuar fazendo o trabalho, porque a maioria da molecada eles vêm do interior, de parte difícil do Brasil. Então, todo dia tem jogador de qualidade boa, mas foi até surpreso pra gente, e vou ser muito honesto, a qualidade. Porque muitas vezes vem aqui, os times pede seis, de cinco, de quatro e hoje deu um jogo. A gente não se preocupa em saber com o resultado, né? A gente se preocupa em saber com a qualidade. Não adianta você ganhar o campeonato, chegar na final do campeonato e falar assim, vem cá, você revelou quem? Ninguém. Pum, não adianta. Verdade. Então, nós ficamos aqui, eu falo, nós ficamos aqui em Mirassol, 21 anos, olha o trabalho que o Mirassol tem hoje, olha quantos jogadores que foram feitos aqui no CT. Mas não foi eu que fiz, nós só temos aqui, treinamos, e em toda a parte do Brasil. Então, aqui tá aberto pra... e foi pra gente, é um prazer grande, né, de vocês terem visitado a gente aqui. Tá certo, então tá aí o time do Três Lagos Esporte Clube, os meninos, né? Sub-17, Sub-20, que foram até o CT do Bolão, que fica em Mirassol, participar deste amistoso. Lembrando sempre que a meta, o objetivo do Clube de Três Lagos é participar do campeonato estadual, mas acima de tudo, revelar jogadores pra fazer aí um dinheiro no caixa e sim depois, futuramente, conseguir ter um time pra brigar aí por título. Tá certo? Então, um abraço aí pro Pastor Renato, que é o técnico, e pra toda a comissão técnica do Três Lagos Esporte Clube, sabe que o RCN Esportes é a casa de vocês, onde vocês estiverem, nós estaremos juntos aí pra divulgar aí o time da nossa cidade. Forte abraço a rapaziada do Três Lagos Esporte Clube. Ô diretor, deixa eu mandar um abraço aqui que o pessoal... Ah, hoje é aniversário da Mari, é, a nossa atriz da TVC, a Mari Verdun. Parabéns pra você, Mari Verdun. E o pessoal tá mandando abraço aqui pra Mari. Parabéns, diga Mari. A Maria Regina dos Santos, bom dia. Manda um parabéns pra Mari, que ela merece muito, merece mesmo. Pensa numa menina talentosa. A Edilene Marques também tá desejando uma ótima tarde. E o Carlos Leandro, Leandro, também está aqui comigo, ao vivo aqui no Facebook do JP News MS. Ó, conforme prometido, no início do nosso programa, tá reduzido, mas a gente sempre mantém você informado. Disse que haveria aí o sorteio do mixer. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, agora vai ter que aguardar. Diretor, mandou o computador processar aí o sorteado, ou a sorteada, pra levar pra casa um mixer aqui do grupo RCN de Comunicação. E já pode pôr na tela, Silvana dos Santos Cunha, lá do bairro Alto da Boa Vista. Silvana, ó, você tem até as 18 horas pra comparecer aqui no grupo, na rua Eurídio Chagas Cruz, número 807. É, Mari? 807 pra retirar aí o seu mixer, tá bom? Rápido intervalo, TVC já era, daqui a pouco eu volto dentro do Pulseira de Prata. Tchau!